De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso, eu pulo... Uau! Vocês sabem o que tá se aproximando? A Páscoa! E você sabe o que é Páscoa? Páscoa é um tempo de reflexão para uma vida nova. E agora, vamos brincar! Tive uma ideia, vamos fazer uma árvore com mensagem? Sim, vou escrever uma mensagem para minha mamãe. E eu quero ver o papai. Pronta, ficou linda! Eles vão adorar! E agora vamos brincar de coelhinho sai da toca! 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 Boca do coelho! Vocês sabem o que o coelho gosta de comer? Cenoura! Coelhinho sai da toca! Coelhe o coelho sai da toca! Que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Feliz Páscoa! Tchau! Se vocês gostaram, façam, postem e marquem o Colégio do Car! De olhos vermelhos, de pelos branquinhos De tosso ligeiro